E aí rapaziada, continuando aqui, minhas estão levantando a pipa deles ali, vou ter que descer a minhas, senão eu vou perder minha linha todinha, linha de anzol, cara. Minhas estão levantando a deles ali, ó. Dá pra ver ali, aquele lado ali, já estão levantando a deles ali. Olha, daquele lado ali tem um minhzinho levantando a deles, ó. Estão doidos pra pegar a minha daquele lado ali. Cadê a minha? Dá pra ver. Vai ficar aveaca agora. Tem que ficar aveaca ali, ó. Tá acabando um ventozinho ali também. Tá acabando um vento. Olha ali, ó. Acabou o vento na minha pipa. A minha acabou foi o vento nela. Na minha frente. Ó, na frente. Agora pegou o vento agora. Ela tava sem vento, tava descendo ali. E eu vi ela ali. Olha aí, rapaz. Ela agora pegou o vento de novo ali. Tava quase caindo ela. Bora, piso. Bora, pega a costa. Bora, pega a costa. Mesmo ele doido pra pegar a costa ali comigo. Ali tava. Aí ali, ó. Enrolar mais um pouco da linha aqui. Olha lá, ó. A gente tá um doido, doido, doido pra pegar a costa aqui com a gente. Aí tá gravando. Não pode pegar a costa não. Pior se botar com a nossa aqui, a nossa vai embora ligeiro. Sem... Não é preparada pra isso, né? Olha aí. Lá no alto ali, ela. Fazer daqui pra quem não conhece aqui. É a pousada dos ventos. Aqui em São Pedro do Piauí. Ela é linha de anzol, ela. É uma linha de anzol. Eu tenho. Essa é a rola, né? É não, é só linha de anzol. Corta não, né? Corta sim, daí. Eu vou subir. Eu tenho também ali no tubo. Ahn? Acabei ali no tubo, já tem um corte na anzol. Tá tudo. É assim, pra pegar... Pra pegar a costa, ela não presta não, linha de anzol. Acabando é o vento. Acabando é o vento na pipa ali. Tá gravando, né? É, tô gravando aqui. É, papai, tá louco. É. Tem um dia que eu gravei um vídeo aqui com um menino daquela casa ali. Tu conhece ele? Ah, com a esposa ali. Tava ele e outro cara ali. Olha aí, ó. Tá vendo ali, ó? Tentando... Tentando... Por isso que eu tava focando, desfocando a câmera. Ela não segura. Tentando segurar ali. Fazer normalmente os vídeos. Normalmente o vídeo que a gente grava dura aí em torno de 10 minutos e tudo mais. A linha quebrou da pipa. Assim vai ela embora. Olha, ó. Se quiser pegar a pipa, ó. Quebrou a linha. Pode pegar. Olha lá, ó. Pode pegar pra você lá, pipa. Olha a carreira dormindo lá, ó. Olha a carreira dormindo lá. Carreira monstra, moço. Tu é doido? A pipa quebrou a linha. Eita, a pipa quebrou a linha, moço. Caiu aonde veio? Caiu longe. Caiu longe. Caiu lá dentro do quintal do cara lá, ó. Rapaz, a pipa voou longe. Quebrou a linha do nada. Olha a pipa quebrou a linha. A linha já sobe ali. Caiu lá dentro daquela casa lá, não foi? Aquele muro lá. Caiu dentro do quintal da mulher ali, foi? Caiu lá dentro daquele quintal. Rapaz. Tava vendo, nem pressou nem pegar a corte. A linha quebrou sozinha. Foi. A linha... Essa linhazinha aqui de anzol é fraca também. É, rapaziada. Nossa soltura aí das pipas. Aqui na pousada dos ventos terminou. E corte automático da linha. A pipa quebrou a linha aí. Voou longe. Foi embora. Caiu dentro do quintal ali. Olha os meninos aqui que estavam aqui olhando. Correram atrás da pipa. Só que caiu dentro do quintal ali, todo murado. Mas pelo menos a linha de anzol ficou aqui pra gente, né? A linha de anzol tá aqui com a gente. Eu espero que o áudio não tenha ficado... Espero que o áudio não tenha ficado tão ruim. Espero que o áudio não tenha ficado tão ruim. Aí no vídeo. A questão é que eu tô gravando com o microfone normal da câmera. Eu tô gravando com o microfone normal da câmera. Vão desculpando aí se tiver vibrando muito. Às vezes fica vibrando muito quando eu tô gravando com a mão. Segurando a câmera com a mão. Aí é embaçado, né? Bom, é a nossa linha de pesca. Tá aqui a nossa linha de pesca. Pelo menos a linha de pesca ficou. Eu acho que quebrou na juntazinha que eu fiz lá da outra linha. Que a outra linha... Acho que era uma linha 10. Ela amarei junto com a linha... Com a linha de anzol. Fiz a junção delas. Isso aí. A pipa foi embora. Mas... Olha aí, ó. Linha 10 aqui. Quebrou na junção da linha 10. A gente tá agora com a pipa... Dourada. Disponível agora só a pipa dourada. Bora ver... Se... Se com a pipa dourada a gente vai conseguir soltar ela. Beleza? Espero que vocês não gostaram desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Sapeca o dedo aí no like. Compartilha aí pra geral. Tamo junto, meus amigos. Até a próxima. E... Fui, galera. Fui! 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 Fui!